E nos próximos capítulos de Contigo Sim, Geraldo estará muito nervoso, ele então chama Samanta e ela pergunta o que ele quer, Geraldo fala que ele veio entregar sua demissão pessoalmente e quem vai o substituir é Dário, Samanta fica furiosa e pergunta se ele está louco, Geraldo começa a passar mal e Samanta quer saber se ele vai começar com suas chantagens, Samanta grita que ele não passa de um traidor, nisso Angela aparece no corredor e Geraldo cai no chão desmaiado, Angela corre o socorre, ela grita por ajuda, Samanta fica sem saber o que fazer e depois ela grita que precisa de ajuda, pois seu pai está morrendo, ela se abaixa e chama por Geraldo, O doutor Galegos chega e tenta ajudar Geraldo, Samanta grita que ele não pode morrer, Geraldo é levado para um quarto e o doutor Galegos tenta fazê-lo voltar, Nélida está lá e Samanta está desesperada, Nélida pede que ela fique tranquila e diz que sente muito, eles fizeram tudo o que podiam fazer, Samanta quer saber do que eles falam e assim o doutor Galegos fala que Geraldo morreu, Samanta grita que não, Samanta então vai até Angela e diz que a culpa é dela, foi ela quem o matou, Leonardo segura Samanta e pede que ela não diga besteira, Angela então diz a Samanta que foi o egoísmo e as atitudes dela que a separou de seu pai, Angela afirma que Geraldo a amava e fez de tudo por ela e ela nunca pôde ver isso, Samanta quer saber como Angela se atreve a dizer isso, pois ela é que é filha de Geraldo e não Angela, Angela então a manda se comportar como a tal, Angela completa dizendo que fará a última vontade de Geraldo, que é ser velado na vila, Na verdade Geraldo não morreu, ele apenas simulou sua morte e Leonardo, Angela e o doutor e outros o ajudaram, tudo não passou de uma encenação.